Oi gente, eu vou mostrar pra vocês esse mural de colagens Tem a Sabrina, tem a Taylor, minha diva eterna, Ariana Grande Que é nópsia? O que é isso? Gente, eu fiz a minha fanfic nesse clipe Muitos momentos fofos, ai o romance, gay Só que agora a gente vai colocar os momentos tristes, né? Então tipo, vai ter briga E essa briga, eu posso falar, vai ser tensa E eu acho que vai ornar tudo, sabe? Ter o triste com o feliz, que é o relacionamento, né? Casam bem comigo e vamos ver o que vai dar isso Tô aqui fazendo a nossa colagem E obviamente as minhas divas inspiradoras pra tudo isso Nossa querida Ariana Grande e a Taylor Swift Tem que ter na nossa parede os easter eggs, né? E aí a gente anda e para e faz aquela... isso aí vocês vão para o fim vão parar aqui vai ser exatamente só não come tudo agora foi de verdade foi super divertido você é super tranquilo com brinquedos que fazem assim brinquedos que a gente está fazendo um jardim no quintal do dani a gente planta lá e já era mas aí achamos aqui hoje a gente veio aqui para paraibuna num lugar que tem uma floresta de eucalipto bem bonita e aqui a idéia era a gente criar uma ilusão assim onde o relacionamento se perdeu que veio um pouco a cega só com fotos e imagens do lugar mas deu tudo certo lugar é lindo maravilhoso oi gente enquanto eles estão ali ó se maquiando eu vou mostrar para vocês esse esse mural de colagens que mano ficou incrível esse mural de colagem tem muito no filme que a gente usou de referência que é verão de 85 eu coloquei nessa nesse mural tipo coisas que me inspiraram muito na música em coisas que vão vir por aí tem a sabrina tem a taylor 1989 que foi muito inspirado muito serviu de muita inspiração minha diva eterna ariana grande ó que é nópsia que que é isso e aí ó tem lá tem laves 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 mano ficou muito linda eu adorei reputação e a gente se perdeu não foi a gente e não foi só eu ainda te vejo em meus pesadelos Olha com quem eu tô aqui, com o pessoal da Festa Maravilhosos. Ju. Oiê. Ela vai ser a nossa nerdzinha super estilosa. E a nossa parte, né, mana? Mônica Maravilhosa, Miguel e Gordivo. Cadê? Gabriel. O nosso querido roqueiro. Agora estamos com o nosso querido diretor maravilhoso. Dani, conta pra gente. Acabamos, acabamos. Acabamos, acabamos. Cara. Foram três dias de gravação intensas, mas assim, todos os dias. Com poucos ferrengues, né? Com poucos ferrengues. Com poucos ferrengues. Nem atolamos o carro. Não, nem atolamos o carro. Fizemos uma viagem de sete horas. É, não, nem nada disso. Sim, foi super tranquilo, maravilhoso. Ah, gente, cara, tá muito lindo. Dani arrasou. Ele arrasou. Todo mundo, ó. Gente, esse foi o making of de Como Se Perdeu. Gente, já saiu o clipe. Vai assistir que tá muito lindo. O que você achou de participar do clipe? Gente, maravilhoso. Por três dias. Fotografia linda. Ele, eu já não tô mais aguentando, já é o terceiro dia. Vai, cara, Felipe. O clipe tá muito lindo, gente. Vem dar uma conferida. Vai, corre pra assistir. Beijo. Tchau, tchau.